Vou te fazer um convite, quero ver tu recusar Vem com os emplacados, aprender a balançar Balança daqui, balança de lá, quebra, quebra Para de bobeira e deixa a timidez de lado Sinta-se à vontade e venha com os emplacados Balança daqui, balança de lá, quebra, quebra Balança daqui, balança de lá, quebra, quebra Se você não aprendeu, vem que eu posso te ensinar Relaxa, man, solte o corpo e vem, vem pra cá dançar Balança daqui, balança de lá, quebra, quebra Balança daqui, balança de lá, quebra, quebra Vou te fazer um convite, quero ver tu recusar Vem com os emplacados, aprender a balançar Balança daqui, balança de lá, quebra, quebra Balança daqui, balança de lá, quebra, quebra Para de bobeira e deixa a timidez de lado Sinta-se à vontade e venha com os emplacados Balança daqui, balança de lá, quebra, quebra Balança daqui, balança de lá, quebra, quebra Se você não aprendeu, vem que eu posso te ensinar Relaxa, man, solte o corpo e vem, vem pra cá dançar Balança daqui, balança de lá, quebra, quebra Balança daqui, balança de lá, quebra, quebra Vem pra cá dançar 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 Obrigado.